Planeta Vanguarda A gente vai de construção Você já pensou em usar materiais recicláveis Na obra de reforma da sua casa, por exemplo? Pois saiba que essa pode ser uma alternativa Barata e eficiente A gente começa com um exemplo que vem de uma unidade Da Fundaz em São José dos Campos É dia de atividades na Fundaz do bairro Putim São José dos Campos E quem chega traz logo o material da aula Que vem nesses grandes sacos de lixo Eu tenho aqui a garrafa para fazer a casa ecológica Garrafa plástica? É, garrafa plástica E elas estão vindo de onde? Ah, assim, as pessoas me ajudam Pegar, assim Ou, assim, eu vou pedindo, né? Nas casas Daí você foi juntando as garrafas plásticas? É Já juntou muito? Já, bastante Vitor segue com os amigos para o lugar da aula Que vai ser ao ar livre Garrafas plásticas como material de construção Elas vão ajudar a erguer essa casa ecológica Que faz parte de um projeto de educação ambiental Da Fundaz aqui em São José dos Campos É uma ideia que já tem cinco anos E que mudou bastante durante esse tempo todo Nós vimos esse sonho começar No início da obra, as paredes da casa eram assim Com garrafas enfileiradas O telhado feito com caixas de leite Como mostra a antiga maquete Durante cinco anos, a construção passou pelo teste de resistência do dia a dia E precisou de ajustes comandados pelo professor Paulo O que mudou daquela casa de cinco anos atrás para essa? Eu acho que mudou a parte Toda a parte de revestimento de parede De telhado Só ficou o esqueleto da casa Todo o resto foi modificado Acho que a maior dificuldade nossa foi conseguir vedar, por exemplo, a água Fazer com que a água não entrasse na casa Para resolver a invasão de água pelas paredes A equipe se inspirou em um projeto social da Bolívia As paredes estão crescendo novamente e fortalecidas Denilson põe as mãos na massa Primeiro para encher as pétis com areia Aí a gente enche de areia Coloca tampinha, tipo como se fosse o tijolo da casa Porque isso é uma casa ecológica Então não pode ser com tijolo normal Depois a equipe faz a cola da construção sustentável Uma mistura de terra com um pouquinho de cimento E daí já parte para subir a parede Aí fica daquele jeito ali Do lado de fora, na parede já pronta As meninas entram em cena Você já tinha imaginado participar da construção de uma casa mesmo? Não, nunca Nunca imaginei E como é que está sendo? Está sendo ótimo, muito bom Estou entendendo muito só pela ecologia Está muito bom Enquanto elas enfeitam O professor Paulo planeja um novo telhado Que precisou ser refeito As caixas de leite traziam conforto na temperatura Mas sem nenhuma cobertura Acabaram estragando Agora o plano é outro O telhado também ainda continua a mesma pesquisa É utilizar a garrafa PET como telhado Como ela não é resistente A gente resolveu usar o bambu Colocar ela dentro do bambu Fazer uma canaleta Para que ela tenha funcionalidade De garrafa em garrafa De flor em flor A turma tira uma grande lição O que você aprendeu com essa casa? Eu aprendi a mudar o pensamento Olhar para as coisas meio diferentes Com o olhar para o futuro Para a natureza Porque se a gente começar a destruir Por exemplo, as garrafas PET A gente pegou da rua Jogada no chão Esse tipo de coisa Então, se a gente deixar na natureza Vai estragar Por isso mudou o pensamento Lições de uma brincadeira de escola Que pode sim virar realidade Na casa do seu Newton Em Taubaté A reciclagem subiu com ele para o sótão Um lugar que antes era danado de quente E como é que surgiu essa ideia Seu Newton De colocar esse monte de caixinha no telhado? Essa ideia surgiu Como eu queria aproveitar essa área minha Aqui do telhado Eu pensei na manta Mas para colocar a manta Eu tinha que destelhar a casa Mas eu pensei na caixinha de leite Hoje é olhar para cima e se espantar Com um mosaico de caixas de leite de suco A vantagem na temperatura A gente consegue perceber Facilmente colocando a mão Nessa telha de vidro aqui Que é uma das poucas que tem no telhado E ela está bem quentinha hoje Que é um dia de sol Depois a gente coloca a mão na caixinha de leite Ela está bem fresquinha E é exatamente isso que acontece aqui no sótão Quando se usa um material desse tipo Antes não dá nem para me usar aqui em cima Muito quente Muito quente Depois que eu coloquei as caixinhas Eu todo dia estou aqui trabalhando A técnica é simples Mas precisa de cálculo Não é porque é material reciclável Que o seu Newton não tem todo um processo E toda uma técnica Começando por aqui, né seu Newton? Isso Isso aqui é o desenho do telhado Mais ou menos, né? Do telhado Com todas as medidas Com todas as medidas do telhado Para a gente ter uma noção Da montagem da placa Do telhado Tem que ser tudo profissional Tudo medido Tudo cortado direitinho Tudo medido certo Se não, não dá certo Não dá Não sei como essa placa De um começo lá Termina lá no outro lado Tem que ter a medida correta As caixas são abertas E depois unidas com um segredinho Tem que dobrar cada ponta E encaixá-las uma a uma O grampeador ajuda a fixá-las Hora que o senhor encaixa O senhor está vedando De qualquer vazamento Que tiver ali Com certeza Se chover A água O antelha quebrar Não entra água Naquele sentido Da água Ele vem Direto Para um determinado lugar Só Com a placa pronta Daí é só colocar no telhado É isso, seu Newton? Isso Daí o senhor prende como? Na madeira No caibo Coloca uma taxinha De sapateiro Uma taxinha bem simples Como a gente está vendo aqui, né? Isso Daí está pronto Está ótimo O telhado do senhor Newton Já está pronto Mas daí ele recebeu Uma encomenda da filha Ana Cláudia Seu telhado também Vai ganhar esse revestimento É isso? Também Também vai ganhar Só que meu telhado É muito grande, né? Então ele tem 350 metros quadrados E a sugestão Foi dele Ele que quis Para conseguir Cobrir todo o telhado Da filha Eles tiveram que juntar 9 mil caixas Isso mesmo 9 mil Já está tudo Na oficina do seu Newton Quase pronto Para o início da instalação E a Cláudia Feliz da vida Com o futuro telhado Além de ser Uma reciclagem Ele também Ele vai trabalhar Eu não vou gastar Essa é a parte melhor Essa é a parte melhor A gente vai Para um rápido intervalo Você fique por aí Porque no próximo bloco A gente vai conhecer A história De dois escritores Que fizeram da natureza O personagem principal Para livros Que contam um pouco Da história Da nossa região É rapidinho Até já Música 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 Legenda por Sônia Ruberti